Some da minha casa, Paulo Roberto! Some daqui! Cícero, foi só um caso, uma coisa sem importância, eu já ia terminar, hoje! Então aproveita e fica com ela, porque o nosso casamento acaba aqui e agora. Mas, meu amor, o que é isso? Sai dessa casa, Paulo Roberto. Se você não sair dessa casa agora, eu sou capaz de fazer uma besteira, sai! Tá bom. Se você tá de cabeça quente, tá nervosa, depois a gente conversa. Essa noite eu vou dormir num hotel. Por mim você pode dormir num inferno que eu não me importo. Agora some daqui, some daqui, Paulo Roberto! Ah! Vocês estavam ali. Você é completamente louca, Nanda. Você pode destruir uma família. Vocês tentaram me destruir, eu só dei o troco, Bia. Peraí, então quer dizer que o pai do Bernardo tá traindo a Dona Cis? Tati, depois te explico melhor. Cara, como você pode ser tão insensível, Nanda? Vocês foram insensíveis comigo e eu fui insensível com vocês. Que idiota, cara. Garota, você é maluca, sabia? Louca. Agora eu quero ver quem vai ser a norinha preferida da Dona Cis. Me tira daqui, alguém me tira daqui. Me tira daqui. Ah, foge. Foge, é isso que você sabe fazer. Fugir. Foi isso que ele fez há 20 anos atrás. Eu tô esperando ele voltar no mercado até hoje. Quem vê, pensa que você percebeu que eu fui embora. Ora, tava mais preocupada com a sua carreira, com o seu trabalho na televisão. Deslumbrada. Tava deslumbrada. Mais deslumbrada que noiva na frente do altar. Você. Você é que sumiu sem deixar a pista. Biótico, dinheiro na mão de político. É. E que história é essa de TV, hein? O que a TV tem a ver com a nossa história? Tudo a ver. Tudo a... Tudo, tudo, tudo a ver. Você não gostava mais de mim. Você só pensava na sua carreira na televisão. Eu não tenho culpa se você não fez tanto sucesso quanto eu. Olha só, a medicina evoluiu muito, mas não inventou ainda um remédio pra dor de cotovelo. Gente, gente, olha só. Vocês estão no palco. Ai, cala a boca aí, seu megafone sem pilha. Calado aí, o seu chofé de rabecão. E hoje eu tô aqui nessa cadeira de roda, é por culpa sua, só sua. Culpa minha? Você é que me fez sofrer. Olha, quando você me abandonou, eu sofri mais do que mãe de porco espinho na hora do parto. E eu sofri mais de pobre em pilha de hospital público. É. Tudo por causa da sua indiferença. Que indiferença. Ah, você sabe onde é que o Judas perdeu as botas? Pois eu procurei você quilômetros depois. É. É. Eu até botei o anúncio do jornal. Procura-se Emílio Drummond, o comediante mais sem graça do Brasil. Olha como é que você fala comigo, sua hiena fanha. Vem, vem. Vem que eu te dou uma microfonada na cabeça. Ah, vem. Então eu vou. Eu vou. Vem. 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 É aqui que eu quero ver. Vem. Seu Emílio, o senhor levantou da cadeira. Gente, isso é um milagre. Peraí, Emílio. Você ficou bom da paralisia? Então, quer dizer que vocês sabiam de tudo e não me contaram? A gente não queria que você sofresse, mãe. E nem que vocês se separassem. E preferiam que eu continuasse convivendo com um homem que estava me traindo como a funcionária da PR3. Quanto que não, né, mãe? Porque o papai falou que ia terminar com ela, então a gente preferiu não te falar nada, só isso. É, mãe. Foi isso. Bom. Isso não importa o que importa é que agora somos só nós três. Não importa o que importa é que nós temos que fazer. Não importa o 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 que nós temos que fazer. A CIDADE NO BRASIL